Grande Jornal Lupa 1. Informação, análise e entrevistas. Estamos de volta com o Grande Jornal Lupa 1, ao vivo pela TV Lupa 1, nos canais 8.1 e 8.2, no YouTube e na rádio Lupa 1 FM 94.5. Entrevista Olho no Olho de hoje é com o presidente estadual do Cidadania, jornalista Mário Rogério. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Feitosa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, telespectadores. Andressa, eu queria fazer um pedido aqui a você e ao Gustavo. Aqui dá um espaço aqui para o Mário Rogério, que ele vem conduzindo, antes de a gente entrar na política, ele vem conduzindo com muita dificuldade há muito tempo a tradicional radiodifusora de Terezinha, certo? Um verdadeiro heroísmo lá. Vem conduzindo e fazendo com que essa emissora, que tantos serviços prestou ao estado do Piauí, onde o Mel Gude tem começado o rádio lá, que continue no ar e seja uma voz da população. Como é que está a radiodifusora, Mário? A gente está no processo de migração. Estranhamente, fomos os últimos a serem anunciados para essa migração. Estamos naquele processo de análise documental. Está muito complexo. A radiodifusora completou 75 anos, outro dia, a comunicação mais antiga em atividade no Piauí, independente de qualquer coisa. Vamos completar 76 anos agora, no dia 18 de julho. E as dificuldades são aquelas que a gente conhece do jornalismo do Piauí. Ou você se adequa a determinadas circunstâncias, ou você tem dificuldade para conduzir. Simples assim. Essa migração que você se refere é da AM para a FM. A AM para a FM. Mas já está... Está andando. Está andando. É realidade. Realidade, até porque existem prazos para acabar, assim como aconteceu com a TV Analógica, ou vai acontecer também com a Rádio AM. E como é que você conseguiu existir dessa forma? Rapaz, com todas as dificuldades que alguém pode ter. Colocando o que a gente tem, colocando tudo. A pandemia provocou um estrago danado. Meu amigo Gustavo até frequentava um bar que eu arrendava ali na Santa Agostina. Dois ali. Os dois. Bar e restaurante, né? Diga-se de passagem. O Ney e o Manuel, a gente teve muita dificuldade no período e na Rádio também, porque o comércio naquela época, ela praticamente parou. E agora nós temos um problema, Feitosa, a Rádio em si tem mais um problema, porque com o excesso de... O excesso da número de televisões que tem no mercado, muitas TVs tradicionais e dessas mais antigas, elas estão investindo para vender publicidade a preço de banana. E aí dificulta para todo mundo que está no mercado, do jeito que a situação está. Eu acredito que vocês sentem essa mesma dificuldade, que a gente sente uma concorrência muito desleal diante da coisa. O que tem aqui no Piauí? A dura realidade. É veículo de comunicação demais, o que é bom. Mas, por outro lado, uma economia pequena para sustentar todo esse século de comunicação. Aí tem que se fazer tudo o que se faz para sobreviver. É verdade. É verdade. Mário, vamos falar agora de política. Essa semana o Júnior trouxe uma informação. É um trecho da entrevista sua que eu adorei. Eu disse que eu adorei o termo que o Mário Rogério usou. Diz que plantou boato para colher fato. Tinha um informante dentro do Cidadania e passando informações ali que não deveriam sair. Que história é essa, Mário? É, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. É bom a gente começar a história do começo para contextualizar para o telespectador. Mas o Cidadania lutou, enquanto pôde, por uma candidatura própria. Nós lutamos com o Luciano Nunes. Aí houve a ida do Luciano para apoiar o Fábio Novo. Insistindo, falamos para o PSDB o seguinte. Gente, o número 45 aqui em Teresina tem um peso. É de 1985 até a eleição passada. Não é brincadeira. E você ter um capital desse político e não jogar ele para o público, não vender ele para o público, é até um crime. Aí, tá, eu fui atrás do ex-senador João Vicente Claudino, consegui me convencê-lo a entrar no jogo. Nesse íntegro, eu conversando com o Luciano Nunes, com o Edson Melo também, com todo mundo e tal, não acompanhei o Luciano nessa ida dele para apoiar o Fábio Novo. Estive com o Fábio Novo, como vocês sabem, também conversando. E aí nós fomos para essa via do João Vicente. O João Vicente aceitou. Foi lançado naquela reunião que o Edson Melo convocou lá na Câmara Municipal de Teresina. A partir dali, eu conversei com o Luciano para resolver uma questão importante, porque o Luciano é presidente do PSDB e da Federação Estadual. E o PSDB Municipal também teria o comando aqui no Piauí, nas circunstâncias que nós temos, da Federação Municipal. E aí eu conversei com o Luciano. Luciano, como é que fica? Porque você está apoiando o candidato. O PSDB pode ter o outro. Você é o presidente estadual da Federação. Os diretores estaduais do Cidadania e da Federação, aliás, e do PSDB, é que formam a Federação. Então, como fica isso? Aí ele perguntou, mas eu não sei o que você sugere. Eu digo, eu sugiro o seguinte, dê liberdade para a gente, junto com o Edson Melo, que é o presidente diretor municipal, criar a Federação Municipal e a gente toca a bola para frente. Então, você não intervém lá e a gente, você fica apoiando o foda e a gente cuida da pré-candidatura do João Vicente. E assim foi feito. Foi criada essa Federação Municipal. E aí começamos, todo dia conversando com o João Vicente e tal, levando os pré-candidatos a vereador, formamos uma chapa que poderia ser competitiva ou puderá-se a gente recomeçar na prática. E esperamos os movimentos do pré-candidato para levar a campanha para a rua, aquela coisa toda e tal. Aí os pré-candidatos começaram a perguntar, sim, os outros candidatos dos demais partidos estão na rua, estão no canto, estão aí, estão assim, estão assados e nós. Aí foi a hora que eu comecei a perguntar, gente, a campanha, vamos botar a campanha na rua, vamos lá, tal, tal, tal. Aí marcamos para as primeiras reuniões. Foi feita uma reunião, tal, mas chegou num ponto que os pré-candidatos do Cidadania disseram que não tinham mais condições de apoiar o João Vicente, porque não enxergavam, não conseguiam enxergar um candidato negro. O João Vicente não está fazendo reunião nenhuma, ele não está fazendo nenhum ato de campanha. Olha, das nossas, do que nós sabemos, foi feita uma reunião, até agora com uma pré-candidata, e só. O senhor saiba. E o senhor chegou a procurá-lo, a fazer essa cobrança, olha, vamos começar a campanha, vamos botar a campanha na rua, o que ele diz? Não, é o seguinte, a gente cobrava porque no dia a dia a gente estava conversando, pessoalmente, pessoalmente, estava conversando. E ele sempre colocava uma questão, que eu acho que vocês viram muitas vezes ele dizer, que não podia colocar a questão na rua, enquanto não resolvesse a questão do PSDB, porque ele poderia ser tirado da campanha pelo PSDB estadual. Então, tinha que ir à Brasília para resolver isso. Tudo bem, foi à Brasília. Aí eu imaginei que ele iria voltar com o comando estadual do PSDB, e resolvi tudo. Não, não voltou. E estou dizendo isso aqui não é para querer tirar o Luciano, não, de nada, não. Estou dizendo que, politicamente, se ele dizia que o problema era esse, só tinha sentido essa aí da Brasília se fosse para resolver esse problema. Aí volta sem resolver. Aí eu não entendi isso, já comecei a não entender dali. Aí começaram as coisas, tal, tal, tal. Aí começaram os pequenos desentendimentos nessas reuniões, tal. Inclusive, eu disse para ele, falei para ele, que se ele tivesse entrado em campo cedo, hoje, ele era candidato de 15% a 20% dos votos. Porque ele, na minha visão, é o melhor candidato. Porque ele tem experiência da iniciativa privada, tem experiência legislativa e tem experiência executiva. Ele foi secretário, ele foi senador, e é presidente, dirigente do maior complexo econômico do Estado. Então, é o melhor, depois dessa tragédia que nós temos aqui em Terezinha. De forma que, se tivesse cumprido aquele espaço que a gente tanto cobrou, que a gente tanto pediu, seria um candidato competitivo. Porque só ele, na minha visão, só ele, dentro de todos que estão aí, teria condição de romper essa bolha dessa situação atual que nós temos aí. entre Silvio Mendes e Fábio Novo. E agora, qual é o próximo passo? O senhor já deu declarações que não acredita mais na campanha dele, na candidatura dele. E agora, o senhor vai tomar uma decisão? Vai seguir Silvio Mendes? Vai seguir Fábio Novo? Porque a gente até escuta nos bastidores, olha, esse movimento do Mário Rogério, talvez seja o início para, lá na frente, ele fazer o mesmo que outros já fizeram, aderir a Fábio Novo. Existe isso? Quais são os próximos passos? Na política, a gente vê tudo, né? Esse tipo de colocação nas redes sociais é o mais comum. Mas, se eu quisesse ter feito isso, eu estaria feito lá com o Luciano, que não teria nem a história de João Vicente. Não teria PSDB, não existiria mais nada. Os dois presidentes de federação teriam ido e acabou a história. Não foi o que aconteceu. Bom, mas, para frente, o que acontece? Nós, obrigatoriamente, pela federação, somos obrigados a estar junto com o PSDB. Se a federação tiver candidato majoritário, nós estaremos com o candidato majoritário da federação. Agora, eu não acredito que o PSDB tenha candidato majoritário. Aí, quais são os próximos passos? É, quando o João Vicente anunciar oficialmente que não será candidato, aí o PSDB e cidadania se reuniram e decidiram o caminho a seguir. Porque nós temos uma chapa de pré-candidato a vereadores que precisa ser respeitado e precisa estar no jogo. Se a gente ficar... Você acredita que o João Vicente vai chegar e dizer olha, não sou mais candidato, eu desisti. Você acredita nisso? Acredito, piamente. Piamente. Hoje, foi convocada uma reunião da federação pelo presidente da federação municipal, Jorge Lopes, exatamente para discutir, dentre outros tópicos, essa, na pauta, essa questão da pré-candidatura do João Vicente. Essas idas lá, São Paulo... Eu só quero concluir aqui, porque é importante. E o cidadania não vai. Então, tem uma reunião hoje e o cidadania não vai? Não vai participar. Eu vou analisar, fazer conjectura de uma coisa que eu sei que não vai existir? E eu já disse... E detalhe, essa história do cidadania com o ex-senador João Vicente não foi através da mídia, não. Ele foi comunicado por mim, que estava desembargando do apoio à pré-candidatura dele. O senhor anunciou para ele, disse, olha, nós do cidadania não estamos mais apoiando a sua pré-candidatura. Mas, se ele for pré-candidato, é o jeito de seguir. É o jeito de seguir. Então, estão passando a ideia de que eu estou criando crise na federação, que eu rompi com a federação. Não rompi nada. Eu só não acredito na candidatura do João Vicente. Simplesmente, sempre assim a questão. Por que o senhor nota que ele não está na rua, que não tem campanha, que não tem a ausência de... E criando uma dificuldade muito grande para os pré-candidatos. Os pré-candidatos vão para a rua, vão pedir voto para quem? Para o seu candidato majoritário. Chega no eleitor, o eleitor... O mesmo pensamento que eu manifesto publicamente, os eleitores falam para os pré-candidatos. Então, é muito difícil você ir para a rua pedir voto para alguém que o eleitor não confia que será candidato. As pesquisas mostram isso. O que as pesquisas estão dizendo? A última pesquisa, o ensinador apareceu com um em alguma coisa, em quinto lugar. As pesquisas também estão dizendo o que eu estou dizendo, as pesquisas estão dizendo. Mas essas pesquisas não é justamente por causa dessa letargia dele, não? Eu acho que sim. Se tivesse em campo, eu acredito... Eu já trabalhei com pesquisa, sei como se faz pesquisa, sei como a coisa anda. E eu não tenho a menor dúvida, porque eu tive acesso a uma pesquisa qualitativa, em que mostrava essa pesquisa que você mede o que o eleitor quer. O que o eleitor quer, tal, a qualidade de um, a qualidade de outro, não sei o quê. Estava muito bem. Teve uma enquete feita entre o grupo empresarial que até ele se surpreendeu. Então, não... Eu tenho certeza absoluta que se tivesse dado volume, volume, desde que ele se lançou candidato naquela reunião na Câmara Municipal, ele hoje estaria competindo com os dois pré-candidatos que lideram as pesquisas. É uma coisa que chama a atenção, porque os outros dois estão liderando aí as pesquisas. Tem o doutor Pessoa também, que é pré-candidato à reeleição, e Tony Kerlin. Enfim, são vários nomes, mas esses nomes estão nas ruas, pedindo voto, fazendo eventos, procurando apoio, tirando foto, rede social, que a gente sabe hoje que é muito importante, e a gente não vê realmente essa presença de João Vicente Claudino. O senhor acha que se ele voltar agora, hoje à tarde, ele decidir, Mário, eu vou começar uma campanha de fato. O senhor acha que ainda dá tempo? Eu acho que sim. Acho que tem campo ainda. Pesquisa. Aliás, eleições são decididas às vezes em pouco tempo. A penúltima eleição presidencial, por exemplo, foi uma leição bem didática sobre essas questões. Segundo turno, principalmente. Segundo turno, principalmente. Bem didática para a gente entender esse processo todo. Há tempo para se trabalhar, porque uma coisa é quando você não tem uma boa imagem, perante a população, para você começar, mas você tendo uma boa imagem, e ele ainda tem a história de oito anos de Senado, com a ficha limpíssima. Tem tudo isso que é a seu favor. acredito que dá tempo. Nós temos o quê aí? Há um mês para o prazo final da realização de convenções? E ainda ser meio de um índio e da economia local. De quem é, né? É. De quem é. Então, acredito. Vamos dizer assim, se o João Vicente dissesse assim, ó, gente, amanhã eu estou na rua. Dentro do grupo empresarial dele, ele já saía com 4%, 5%. De voto. Tem muito longe na história. Você disse que uma vez ele mantendo essa pré-candidatura e indo fazer campanha, o Cidadania, obrigatoriamente, tem que seguir o PSDB. E ele desistindo de uma candidatura. Os dois partidos têm também que tomar o mesmo rumo, no caso de apoio a um dos outros nomes que estão aí? Tem, agora, claro que se os dois entenderem que pode um ir para um lado e o outro ir para o outro, não tem problema, porque a federação, ela se transforma num partido, mas os partidos têm autonomia. Tanto é que os candidatos, eles são candidatos com o número do seu partido e não com o número de federação. Não existe o número de federação. Federação não é pessoa jurídica. Federação não é nada. Federação não recebe recursos. Tem nada. O único papel da federação é esse que eu expliquei. Receber os partidos federados não fazem mais convenção. Quem faz convenção é a federação. Os partidos indicam os nomes, ele faz a convenção e entrega o TRE e acaba bem em história. Então, se os dois partidos tiverem visões divergentes e chegaram num acordo, alguém pode ir para um lado ou outro que não vai prejudicar nada, porque, no final de contas, a questão dos vereadores funciona como um partido só. Como um partido só. Então, vai somar o JT de todo mundo e brigar aí para eleger alguém. O presidente municipal do PSDB, o vereador Edson Menos, o senhor tem sentido ele acreditando nessa candidatura de João Vicente? Rapaz, o Edson, eu acho que ele tem duas posturas. Publicamente, como presidente, ele tem que acreditar. Ele é obrigado a acreditar. Nem que ele não queira, ele tem que acreditar na candidatura dele. como se o João Vicente ou outra pessoa fosse do Cidadania. Enquanto ele não oficializasse a saída, também eu teria que fazer isso. Como o nacional está fazendo. Acredito, o nacional do PSDB em relação ao ex-senador. Agora, pode ter essa situação que não acredito que vai acontecer. Acho que a gente vai partir juntos nessa coisa toda. Então, é isso que... E aí eu volto. Hoje mesmo eu vi declarações dizendo que... Ah, eu provoquei uma ruptura, eu provoquei isso. E eu insisto. Não estou rompendo com ninguém. Muito pelo contrário. Apenas não vou... Eu digo eu. Estou falando em nome dos nossos pré-candidatos que a decisão foi deles. Apenas nós não iremos embarcar na candidatura do João Vicente enquanto a gente não sentir que a candidatura é para valer. Mário, é o seguinte. O ex-senador João Vicente Claudino, toda eleição as pessoas falavam ele vai ser candidato. Isso você sabe que está com muito tempo. E aí existia aquele movimento de que João Vicente seria candidato, e depois diziam que ele desistia. Em alguns momentos ele disse que isso era uma lenda urbana, que ele não dizia que ia ser candidato e desistia. Mas todo mundo já sabia disso, dessa série de desistência, o histórico de desistência, de não ir realmente... E dessa vez ele disse, que está gravado. Exatamente. O que foi que fez você acreditar e ir lá falar com ele, achar que ele iria dessa vez, de fato, ser o candidato? O que foi que fez você acreditar nisso? Primeiro porque ele disse que isso seria. Ele falou que realmente seria. Não, ele disse lá naquela reunião da Câmara, pegou o microfone lá e disse que ia aceitar você candidato, foi lançado pelo Edson Melo, e disse que ia aceitar você candidato. Publicamente, para a imprensa toda, a imprensa toda estava lá presente. Então, eu sou obrigado a aceitar um fato dito por alguém da responsabilidade do tamanho do omissente. Agora, se não acontecer, eu vou lembrar um detalhe aqui do histórico. Em 2009, eu fiz uma revista. E acho que está lá um negócio de uma candidatura dele que não se confirmou. É um negócio que já vem de alguma coisa. Então, é o seguinte, diante dessa situação toda, de a gente ouvir dele, aquela coisa, ele mesmo falando, estava claro que eu acreditei, obviamente que eu acreditei. Eu queria a candidatura própria e achava que seria um candidato competitivo. Então, botamos o cidadania todo, levamos ele para uma reunião com todos os pré-candidatos do cidadania. Depois, levamos todos os pré-candidatos individualmente para falar com ele um a um. Fizemos o que o partido, a obrigação, o que o manual político diz para o partido fazer em relação aos pré-candidatos e aos pré-candidatos da vereadora e ao pré-candidato majoritário, nós fizemos. Só que, aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, e começou aquela história de Brasília, que só quando eu for a Brasília, só se eu for a Brasília, não sei o quê, aí vai para Brasília. Voltou, na situação que voltou, aí é claro que a gente começa a descrever. Porque eu sou muito crente, eu sou muito crente, eu tenho muita fé, mas até a fé nesse momento... Eu lembro, porque é que quando existiu a história, até dele se filiar ao PSDB, o Feitosa Costa dizia assim, ele não vai se filiar, não. Ele não vai, porque a filiação era para ser agora, a filiação passou para o mês seguinte, não era, Feitosa Costa? Foi, passou. Aí passou para o mês seguinte, aí quando foi, quando ele se filiou, o Feitosa disse, olha, eu estava enganado. É, se filiou. Porque ele se filiou. Ele se filiou. No dia da convenção do PSDB, em princípio. Isso. Aí por isso que eu perguntei, para saber o que foi que... Você acreditou na palavra dele, porque ele disse que ia ir, até agora não está se movimentando. O problema é que teve tempo, né? Ele tinha tempo, o ex-senador tinha tempo para essa filiação. Agora nós temos um problema. Nós temos um problema de prazo muito sério, que são as convenções. É. Mário, sempre que, nesse período eleitoral, sempre que os outros grupos veem um determinado impasse ali, no grupo, tenta-se aproveitar aquilo ali para ir lá, tentar convencer, diante de todo esse impasse que tem acontecido nesses últimos dias. o senhor já foi procurado por alguém dos outros grupos, do grupo de Fábio Novo, de Silvio Mendes, já foi procurado nesse período? Sim, a gente já foi procurado e a resposta que a gente dá é essa. É essa. Nós ainda dependemos dessa definição. Nós não podemos ir para um lado ou para o outro, porque dependemos da definição. E quando houver a definição, tem que ser junto com o PSDB. Está certo. Mais alguma pergunta, feitosa? Não, tranquilo. Tranquilo? Eu acho que... Esclareceu muita coisa. Esclareceu. Agora, ele não contou como foi a estratégia que ele fez aí do... Do boato. Do boato. Não, aquilo ali é coisa da política, né? A gente sabe que na política, infelizmente, tem muito dessas coisas e tem coisas que a gente faz dentro do nosso partido, discute, que a gente não quer que o federado saiba. Porque, embora seja uma federação, os partidos trabalham... São independentes. Individuais e tem autonomia. Cada um tem suas estratégias eleitorais. E estava acontecendo que as coisas que a gente estava conversando estavam indo para a rua. E eu digo, mas, rapaz, está um negócio sério, né? E a gente já desconfiava quem era. Aí, foi até o... Até você falou, né? O negócio de uma fake news, né? Mas deixa eu explicar. Quando eu disse que eu plantei, eu não plantei para jornalista. Não foi para jornalista. Plantou internamente. Eu não faria isso. Evidentemente, eu não faria com colega nenhum. um negócio desse. Plantei para o elemento que eu suspeitava. E, para a bucha, meu amigo, isso de noite, quando foi de manhã, eu já estava... Todo lugar. Todo mundo sabe. Mas, rapaz, foi uma coisa fantástica. Aí, aconteceu outra, que foi sábado, que ali sim me surpreendeu. Eu estava tranquilo e tal quando eu decidi olhar os portais. foram de lei, inclusive, que eu vi a sua... o seu detalhamento aqui da história. Aí, estava lá. Jorge Lopes vai levar o novo presidente do Cidadania para conversar com João Vicente. Eu digo, é, o negócio aqui está bom e está fácil. nós acabamos de eleger o diretório estadual que, para uma coisa, é uma comissão executivo municipal de alguém chegar lá de Brasília e dar uma canetada e pá. Outra coisa completamente diferente é um diretório. Aí, eu fui obrigado a pegar o site do TSE, tá, 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 printei e mandei para o jornalista. Está aqui, meu irmão. O jornalista está aqui. Gente... Agora, gente passou vergonha e eu não entendo como é que depois não diz assim, não, peraí, já passei do limite, vou dar uma... Vou parar um pouquinho. Vou dar uma parada, a estratégia não está dando certo, etc, 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 etc. Paciência, né? Mas foi estratégico. A gente até comentou aqui, diz, ó, o Mário Rogério, ele fez a política. A política. Que ele teve que fazer ali, plantou ali um boato, um fuxicozinho ali, as pessoas saltaram e ele descobriu e o objetivo foi alcançar. A única coisa foi isso, é que muita gente entendeu que eu plantei alguma coisa na mídia. Não, em respeito aos colegas, jamais faria um negócio desse. Plantei para a pessoa que eu sabia que ia acontecer, ia acontecer. E coisa séria, né? E coisa séria, não é brincadeira você pegar... E eu não sei como é que ainda esse movimento persiste diante dessas situações. Isso é que me espanta. É. Verdade. Obrigada pela entrevista, viu, Mário Rogério, a gente está aqui sempre à disposição. Eu quero agradeço. Jornalismo com personalidade. Grande Jornal Lupa 1.